Rondônia tem previsão de chuvas intensas e ventos fortes nesta terça-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o órgão emitiu um alerta laranja para todas as cidades do estado. O alerta prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos de 60 a 100 quilômetros, além disso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. De acordo com o IMET, em caso de rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Em qualquer situação emergencial, a comunidade deve ligar imediatamente para o número do Corpo de Bombeiros, no 193, ou Polícia Militar, no 190.